Música Olá gente, tudo bem com vocês? Receitas vai trazendo outra receitinha pro canal, né? E hoje estamos trazendo receita aqui, ó, de mousse de maracujá, tá, ó Muito fácil de ser feito Não é usado gelatina, tá? Muito fácil de ser feito ela aqui Vocês verem aqui Quer ver como ficou a textura desse mousse? No final eu vou mostrar pra vocês como ficou Se tá gostando já deixa seu like Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, não esquece de ativar o sininho Se fizer receita me manda a foto que eu vou publicar aqui no próximo vídeo, tá? A sua foto Agora vamos pra receita Música Pronto gente, ó O que a gente vai precisar Vai ser Eu aqui eu tenho 4 maracujá, tá? Aqui tem 4 4 polpa, né? Do maracujá aqui, ó Peguei 4 maracujá, cortei e coloquei aqui dentro Vamos precisar também De 2 caixinhas de creme de leite Tá? 2 caixinhas de creme de leite 2 caixinhas de leite condensado Tá? Por isso que tá bem cheio Tem que pegar devagar Que senão vai derramar Também vão precisar De uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar E Uma xícara de Água, né? Aqui não é nem xícara É um copo de tipo de geleia De água, tá? Agora a gente vai pro modo de preparo dela Pronto gente, ó O que a gente vai começar a fazer Vai colocar A polpa aqui, ó Colocar aqui a polpa Vamos colocar A xícara de água, ó Dentro E agora eu vou bater Vou bater e vou mostrar pra vocês Pronto gente, ó Deixa eu especificar uma coisa Quanto mais você bater Ele aqui pra fazer o suco Quanto mais você bater Mais os caros vão ficar pequenos Vai se bater demais Vai começar a aparecer os carosinhos Vai passar pela peneira Não vai ter como coar direito Então se você não tem Não liga pra isso Deixa bater bem Se não, você bate pouco Não bate muito, tá? Se bater muito Vai ficar com os carosinhos pequenos Passando entre a peneira Se for pouco Bater pouco Não vai passar Vou bater o meu aqui E já volto pra vocês Pronto gente, ó Bate o meu O meu bate bem Não liga se vai ter os carosinhos pequenos Passando entre a peneira, tá? Agora eu vou ativar pra próxima parte Pronto gente, ó O que eu vou fazer agora, ó Eu vou peneirar ela aqui, ó Peneirar ela aqui Tá, já coloco Só mexer aqui, ó Tirar todo o suco, tá? Tá muito concentrado Como eu disse Como eu bati bastante Pronto gente, ó Como eu disse, ó Batendo muito Vai ficar com os carosinhos passando Como eu já tô vendo aqui Batendo pouco Não vai passar Mas às vezes fica Esse pedaço inteiro ainda da O maracujá, né? Tirar aqui todo ele aqui E eu já volto com vocês aqui Pronto gente, ó Já tirei todo, ó Vocês viram aqui Só sobrou A parte preta, né? Agora eu vou aqui Lavar meu copo de liquidificador Pra gente continuar, tá? Tá aí meu suco aqui, ó Vou tirar aqui, ó Vê não Pronto gente, ó A gente vai fazer agora Vai começar colocando aqui, ó O suco, tá? A gente vai colocar agora também As duas caixas de creme de leite Vou colocar aqui Tirar aqui o excesso Colocar também o leite condensado É muito fácil gente Essa receita E fica muito boa, né? E aqui, ó Tem sugestão aí De receita Vocês mandem pra mim aí Vem fazer aqui E quem fizer a receita Manda a foto pra mim aqui Que eu vou mostrar aqui no vídeo, tá? Quem fizer a receita aí Manda a foto Eu vou mostrar aqui no vídeo Nos próximos vídeos, né? Que mandarem Pronto gente, ó Agora eu vou bater Já já volto com vocês Pronto gente, ó Fazer agora É colocar aqui dentro, ó Vocês verem aí, ó Estão vendo, ó Como eu fico com os pontinhos pretos Eu bati muito Tá? Mas pra mim Como é aqui pra casa Eu não ligo, tá? Aqui, ó Coloquei Agora eu vou levar pra geladeira E agora a gente vai passar pra calda, tá? Pronto gente, ó Pra gente fazer a calda A gente vai colocar O copo de água, tal O copo não, né? A xícara de água A mesma linha da Da xícara A gente vai colocar o açúcar A xícara de açúcar Vai colocar também A polpa de um maracujá A gente usou quatro No primeiro lá E um aqui Então No total são cinco maracujás, tá? Então a gente vai mexer A gente vai mexer agora, ó Pra fazer a calda Pra ficar por cima Quando ela estiver Quase boa Eu volto aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês Viu? Pronto gente, ó Mostrar aí pra vocês, ó Esse aqui é o pão Tá? Já tá bem grosso Vocês percebem que ele já tá bem grosso, ó Agora eu vou desligar Vou deixar ele esfriar só um pouquinho Não vou deixar esfriar muito E vou Colocar lá na travessa Pra vocês verem, tá? E aí já volto aqui com vocês Pronto gente, ó Já desligar pouca coisa aqui Ele tava na geladeira, tá? Agora a gente vai começar a derramar por cima Começar a derramar aqui por cima Fica muito bonito, gente Derramando aqui aos poucos Eu vou terminar aqui Já já volto com vocês, tá? Pronto gente, ó Já coloquei nele todo, ó Vou deixar aqui pra vocês, ó Não tem problema Se a calda estiver um pouco quente, tá? Porque o meu mousse tava gelado Já tava na geladeira Fazer um pedacinho Não tem problema, tá? Agora Eu vou deixar ele passar Mais um tempo na geladeira Pra fechar de 3 pra 4 horas E Volto com vocês Só mostrar a textura Pra vocês verem, tá? Pronto gente, ó Já deixei passar, né? O tempo De 3 pra 4 horas na geladeira Agora eu vou tirar aqui Eu vou botar nessa forminha aqui Vai ser todo tirado Só tá aqui dentro Talvez vai ser vendido Vou tirar aqui pra vocês verem, ó A textura dele, ó Pra vocês verem aí, ó Como fez ficou, ó Não precisou de gelatina Era o melhor Porque a gelatina Fica tipo Parecendo um pudim de De maracujá, né? Então aqui, ó Sem gelatina Ficou muito bom, ó A textura muito boa mesmo Pra vocês verem aí Se vocês gostaram de gostar Deixe seu like Se inscreve aí no canal Ative as notificações Pra sempre que eu não publicar um vídeo aqui Vocês verem em primeira mão Tá? Valeu! Tchau! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto